Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nuno. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Antônio. Eu sou o pai do Nuno. Eu sou o filho do Antônio. E estamos aqui pra mais um vídeo do canal De pai pra filho. E hoje vamos falar sobre... As Olimpíadas. Muito bem. Vamos falar sobre as curiosidades olímpicas, sobre um monte de coisa. Onde o Brasil vai ganhar 50 mil ouros. Queríamos. Mas não tem nem esporte pra isso. Mas antes de começar o vídeo... Recadinho, não deixe o like, inscreva-se no canal e se inscreva no canal e ative as notificações. Para a Nuno. Muito bem, vamos começar mais rápido do que o quê? O Zenbolt. Batendo o recorde. O Snoop Dogg correndo. O Zenbolt batendo o recorde dos 100 metros rasos nas Olimpíadas. Começamos com o Curiosidade 1. A gente pode dizer que é um dos maiores eventos, se não o maior, no mundo, né? Sim. Que, poxa, reúne quase todos os países do mundo. E... Todo mundo assiste. Todo mundo assiste. Todo mundo assiste. Sim. Inclusive, esse ano serão 206 delegações. Não teremos o recorde batido. O recorde batido foi nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Com 207 delegações. Caramba, hein? É. Um pouquinho, né? Um pouquinho. É, gente... Caramba. Mais 10 mil atletas, né? Sim, as Olimpíadas reúnem pessoas, como o Nuno falou, de todos os lugares, né? Todos os continentes, todos os países, teoricamente. Cinco continentes, né? É, todos os cinco continentes. E cada anel representa um. E é o maior evento. É o maior evento. É o maior evento do mundo. Sem dúvida nenhuma. E acontece de quatro. Em quatro ouro. Tá bom? Vai lá, Nuno, não. Próxima curiosidade. As Olimpíadas, elas começaram na Grécia. Em 776 a.C. Em Olímpia. Na cidade de Olímpia. Não, não foi aqui no Brasil. Não foi aqui em São Paulo, né? Não é na cidade de Olímpia, aqui no interior de São Paulo. Não é, não é. Olímpia lá na Grécia. A primeira edição, né? Próxima curiosidade. A primeira edição das Olimpíadas na Era Moderna. Ela só foi realizada em 1896, em Atenas, né? Na Grécia. Justíssimo, né? Justíssimo, mais que justíssimo. E participaram apenas 14 países e 241 atletas. Nessa Olimpíada, o Brasil não mandou nenhum representante, né? E foram só 241 atletas do sexo masculino. Mulheres não participavam, né? Não participavam. Eram proibidas de participar. Os esportes foram ciclismo, esgrima, atletismo, ginástica, halterofilismo, luta, natação e tênis. Essas foram as modalidades participantes. Quantas rola garrões já tinham na dobra? Os Jogos Olímpicos que nós, brasileiros, conhecemos, costumamos acompanhar são os Jogos Olímpicos de Verão, que são esses que estão acontecendo agora. Tem os de inverno, mas os que estão acontecendo agora são os Jogos Olímpicos de Verão. Próxima curiosidade, Nuno. A primeira bandeira olímpica que foi hasteada foi em 1920, na Antuérpia, Naveg. Somente em 2012, em Londres, nas Olimpíadas de Londres, em 2012, todos os países participantes dos Jogos enviaram atletas mulheres que puderam competir em todas as categorias. Porque até então, muitos países não mandavam atletas mulheres. E é uma baita de uma sacanagem, entendeu? Demorou, né? Demorou. De 1896 para 2012? Sim. São 116 anos. Bom, o Brasil ganhou ouro no vôlei. Ganhou. Nós pegamos a medalha. Nós pegamos a medalha. Está tudo feliz. Editor, mostra aí a gente segurando a medalha de ouro da Tandara Cacheta aí, quando ela foi lá visitar a gente, que ela levou a medalha de ouro dela lá de Londres no vôlei feminino. E é pesada essa medalha. Vocês não têm ideia. A gente ainda vai falar dela, hein? Ainda vamos falar dela. Vamos falar dela. Se não for nesse vídeo, será no próximo. Vai ter outro vídeo de Olimpíadas, Nuno? Claro que vamos. Vamos fazer. Temos aí quase 20 dias aí pela frente. Ixi, vamos fazer live de Olimpíadas. Vamos fazer um monte de coisa, né, Nuno? Brasil ganhou no basquete. É. Bater o trin-tin. Vai ser muito fácil. Não acredito muito, mas eu... Olha, não sei não. Vamos ver essa seleção de basquete masculina aí. Olha o caboclo. Pô, os turno é bem ama. Gente, agora nós vamos falar sobre... Premiações. As premiações olímpicas, tá? Vamos falar sobre as premiações olímpicas. Nuno, começando... Apenas o campeão era premiado. Lá na Grécia antiga, né? Lá na Grécia, apenas o campeão era premiado. E ele recebia uma coroa de loucos, é isso? Isso mesmo. Tá certo. Pra simbolizar a conquista dele. As medalhas... As medalhas, elas só foram instituídas nos óculos olímpicos da era moderna. Mas na primeira edição, lá na Grécia, em 1896, os vencedores levavam a medalha de prata pra casa. Enquanto o segundo colocado levava a de bronze. Não tinha medalha de ouro. Né, Nuno? Fala aí a respeito da medalha de ouro. É... A medalha de ouro não é completamente de ouro, né? Não, não é completamente de ouro. Mas fala da instituição da medalha de ouro nas Olimpíadas. Fala aí. Ela só foi instituída em Paris. Em 1900. Sim, lá em 1900. Em 124 anos depois, tamo lá de novo, né? Tamo lá em Paris de novo. Mas fala aí. Agora eles vão criar a medalha de... Do que agora? Eu não sei, mas... De diamante? Parece que essa medalha aí tem alguma coisa diferente, tá? Vamos ver. Surpresa. Ela só foi instituída em 1900 em Paris. Exatamente. Mas além da medalha de ouro, o vencedor ganhava outros prêmios, né, Nuno? Sim. Depois da Primeira Guerra Mundial, o que que acontece? Depois da Primeira Guerra Mundial, o uso do ouro entrou em declínio, né? E as medalhas dos vencedores passaram a ter apenas um percentual de material dourado. Que antigamente ela era 100% ouro, né? E aí o Nuno agora vai falar um pouquinho sobre essa percentagem da medalha de ouro. A medalha de ouro, ela é 92,5% prata e 6% ouro. No mínimo 6% ouro. No mínimo 6% ouro. Sim, é porque ela ainda tem o... O resto. O resto. O resto. Então, no mínimo 6% ela tem que ser de ouro. Então, na realidade, ela é uma medalha de prata banhada a ouro. Basicamente prata banhada a ouro. Exatamente. E, gente... E é pesado. É pesado. A de Londres, pelo menos, é muito pesada. Você fala disso a vida toda. Todas as medalhas, gente, todas as medalhas olímpicas precisam ter um diâmetro mínimo de 6 centímetros e 3 centímetros de larg... 3 milímetros de espessura. Desculpa. 3 milímetros de espessura por 6 centímetros de diâmetro mínimo. Mas a da Tandara, ela tinha mais de centímetro. Era um pouco maior a Tandara. Ela tinha mais de 1 centímetro de largura. Era mais ou menos isso. É. O pódio que homenageia os 3 primeiros colocados só foi introduzido em Los Angeles, 1932. Com o direito a hino e bandeira para o vencedor. Que se transformou em uma das principais tradições dos Jogos Olímpicos e de qualquer esporte, né? Sim. Aí a gente sabe que as Olimpíadas em si tem alguns símbolos, que são os aros, a tocha olímpica, a própria tocha olímpica e o mascote, né? Então vamos falar sobre os aros olímpicos. Os 5 aros que compõem a bandeira olímpica representam, cada um deles, os 5 continentes do mundo. As cores azul, amarelo, verde, preto e vermelho são comuns nas bandeiras dos países que fazem parte do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Agora o Nuno vai falar sobre a tocha olímpica, que na minha opinião, na minha opinião, é o símbolo máximo das Olimpíadas. É o símbolo máximo das Olimpíadas, cara, a cerimônia que eles fazem só para acender, nossa, já é incrível. Começa 2, 3 meses antes e os caras vêm trazendo lá da Grécia, né, Nuno? Fala aí. A cada edição dos Jogos Olímpicos, a tocha sai da Grécia e é transportada por diversos atletas até chegar à cerimônia de abertura. Acender a chama da tocha representa o índio da celebração das Olimpíadas, o ato simboliza paz e amizade. Com a tocha, a pira olímpica é acendida, sendo apagada apenas no final dos Jogos. O design da tocha muda de acordo com a edição. Exatamente. Inclusive, editor, coloca aí a imagem, eu e o Nuno com a tocha olímpica da Rio 2016. O Nuno Tiquinho, o Nuno tinha 6 anos nessa imagem. O Nuno? O Nuno, o Nuno, ele tinha 6 anos nessa imagem aí. Bom, vamos falar sobre os mascotes olímpicos. Primeira mascote foi o cachorro Wald. Wald? Wald diz, né? Wald. Não, é Wald. É só Wald, Wald. Da raça, da raça Dachrund. É o quê? Dachrund. Dachrund? É. E foi lá nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972. As mascotes remetem aos sentidos de alegria e amizade e são definidos de acordo com as características do país sede. Gente, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Nós voltamos num próximo vídeo falando de curiosidades olímpicas brasileiras. Brasileiras. Tá bom? Fiquem com Deus até o próximo vídeo, né, Nuno? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. É Brasil!